E agora a gente vai visitar um lugar que foi há algum tempo considerado um lugar extremamente temível. Afinal de contas foi onde aconteceu o maior massacre do Brasil. Aqui uma tentativa de fuga do presídio São José Liberto, que hoje é um espaço, um espaço cultural e eu vou mostrar pra vocês. E logo quando a gente entra e vira à direita, a gente dá de cara com essa capela que foi construída com pedras e até hoje foi preservada dessa forma, mesmo depois desse presídio virar esse museu. Aqui era a área de lazer deles, onde a gente tomava um banho de sol. Cada janela aqui era uma cela e foi feita pra caber 150 presos, só que tinha mais do que essa capacidade. Mais ou menos uns 400 presos. E aqui, nessa porta aqui, a gente vai entrar pra mostrar pra vocês os objetos de tortura que eles usavam com os outros presos aqui. Vamos lá. E aqui onde vocês estão vendo, o memorial da cela cinzeira, é onde vai contar um pouco sobre o que aconteceu nesse massacre aqui. Mas essa salinha aqui em questão era a solitária que eles ficavam antigamente. E olha só o tamanho desse terror aqui, gente. Sério, quando eles eram trancados aqui, era pra ser torturado. E aqui tem alguns instrumentos de tortura, né, que eles guardaram pra poder mostrar pros turistas. Aí aqui conta um pouco da história desse massacre, né, que tiveram três vítimas aqui, fatais, no caso mortes. Aqui era como era exatamente, né, antes de eles fazerem essa reforma. E agora a gente pode ver pedras preciosas e quartzos espalhados por todo esse local, que era esse pátio que eles tomavam sol, justamente porque as propriedades dos quartzos e dessas pedras que estão espalhadas, trazem uma sensação de aconchego, uma sensação mais agradável, de leveza, nesse ambiente que já foi tão pesado. E logo mais à frente a gente vê essas joalherias aqui, uma do lado da outra. Aqui na lateral a gente tem onde o pessoal faz o garimpo e a preparação, a lapidação das joias. E logo, né, entrega pra essas joalherias todas as peças que são produzidas aqui são peças locais, extraídas daqui, tudo produzido aqui. E tem muita pedra preciosa, gente, sem brincadeira. Nesse corredor aqui, onde tem esse rapazinho aqui, ele tá fazendo a extração, eu acho, a lapidação. Isso aqui fica cheio, mas como hoje é final de semana, só tem eles dois. Mas aqui é esse galpão inteiro do pessoal aqui, ó, nessas cadeiras, eles ficam fazendo esses garimpos e essas extrações. E entrando aqui mais à frente a gente vai ver outra parte, né, que foi remodelada porque isso aqui não era coberto. Essa área aqui eles ficavam fazendo atividades físicas, né, como vocês podem ver parece uma arquibancada. E hoje, né, comporta aqui essas lojas e esses espaços. Tem restaurante, loja e tem essa parte aqui coberta que foi recentemente colocada porque isso também não existia aqui, tá, gente? Embora eles tenham preservado todo o piso e essa parte estrutural. E agora eu vou mostrar pra vocês a produção local de doces, guloseiros, chocolates, que muita gente pergunta. Então, tudo produzido aqui no Pará e na Amazônia. Eu vou mostrar pra vocês. Delícia, enfim, delícia. Sacação! A tropa que é o mais bom, porque é a do açaí. E tem também de coco aço. E tudo isso é produzido do outro lado do rio, na ilha do Kombum. Gente, é muito top, é um lugar muito maravilhoso, um lugar muito cultural. E é daqui que saem os maiores e melhores chocolates e extrato de cacau pra todo o Brasil. E pra todo, todos esses fabricantes que a gente tá acostumado a comprar, já o produtinho pronto. Pois bem, sai tudo daqui. Inclusive a cauchou, entre outros que eu não vou nem citar muitos nomes porque eu posso esquecer de algumas. Mas assim, 90% da produção de cacau e chocolate sai daqui. E aqui, as manequins estão expostas como se fosse uma vitrine, só que sem vidro, gente. E tudo com o tema aqui, ó. Do sírio e tal, que é a festividade local. Dessa época do ano. E essa bota aqui me chamou muita atenção, gente. Então, olha só. É meio que de pano, assim. E aí? Usariam ou não usariam? Olha aqui, outra diversidade de sapatos. Cores aqui, o pessoal usa de sobra, olha só. E a gente tá sentado aqui e eu tô percebendo que como é interessante a gente ficar aqui alguns minutos parado, apreciando no lugar, a comida, as roupas, os eventos que tem aqui. Porque isso aqui antigamente era um presídio, né? E a energia que tem hoje em dia, dá vontade de você passar o dia inteiro aqui. Você não sente mais aquela energia pesada que um dia teve por aqui. E aí você fica tipo, como é que pode, né? Sendo que é aquela coisa. O lugar, ele foi reestruturado, ele sofreu várias modificações. Mesmo que a essência dele fosse, inicialmente, ter sido criado pra um lugar tão cheio de violência e etc. A gente vê a possibilidade e a criatividade que Deus deu ao homem de transformar aquilo que é ruim em algo bom. Gente, é assim, fantástico. E enquanto vocês desfrutam dessas imagens, a gente se despede de vocês. Mas lembra de não sair daqui antes de dar aquele like bacana e dar força a esse casal. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Beijo no coração e até o próximo vídeo. E aí